Infelizmente a cantora Marcela Thaís anuncia o fim da gestação, gente, com a seguinte frase Deus dá, Deus tira. A cantora, meus amigos, utilizou suas redes sociais para compartilhar com seus amigos e seguidores esse momento tão difícil em que ela vem passando. Marcela contou que descobriu recentemente a sua gestação que estava na sexta semana. Apesar desse período, ela descobriu há apenas nove dias atrás, no dia 11. Digo nove dias porque esse vídeo é do dia 20 do sete. Porém, meus nobres, seis dias depois ela descobriu sua gestação no dia 17. Ela se sentiu mal e foi informada pelos médicos que havia perdido seu bebê. E em suas próprias palavras ela disse o seguinte, meus nobres, perdemos nosso bebê. Descobrimos isso hoje. Na terça-feira eu descobri que estava grávida. Na sexta-feira eu comecei a passar muito mal e hoje tivemos os resultados. Estava na sexta semana de gestação. E ela vem sendo forte diante dessa informação, gente. Porque ela falou que o fim da gestação servirá como experiência de vida para lhe ajudar outras pessoas que estiverem passando pela mesma situação. Como ela mesmo se referiu. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, apesar da força a gente sabe que é um processo, né? Então desejamos aí muita força. Que é um momento realmente muito delicado para a pessoa que é mãe. Até mesmo para o pai, para toda a família que aguardava aí essa criança. Força e coragem. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.